Conta sua história aí, brother! Hans Staden e o canibalismo no Brasil. Vamos lá! No louco, você tá numa festa, você é níquel. No louco, o brother chega com uma carne. Carninha, pô, tá ligado? Tipo, o moleque fez uma carninha. Que nem é de ontem. Que nem é de ontem, porra. Mareirinha. Tudo certo. Show. Beijo, Gonzaga. Beijo, pô, Gonzagueira. E aí, tamo lá, comendo a carninha. E depois o brother, pô, isso aí. Isso aí é carne de gente. Qual é a tua reação? Ah, meu, viajou. Não comeria uma carnizinha de... A gente já falou um pouquinho sobre o canibalismo no podcast. Eu acho que eu não comeria por, assim... Como eu imagino a maioria dos ouvintes. Não comeria na vontade, mas... Em determinada situação, precisando comeria. Se fosse na surpresa, você quer vomitar, né? Você acha que vomitava, né? Eu acho que o reflexo é... Na real, não é acreditar. Aí, vem, entra o Jorge sem perna, assim. Você acha que você comeu minha perna? Foi 200 mil reais, assim, essa brincadeira. Olha aí. Espero que tenha valido a pena. É, espero que tenha valido a pena. Ah, não sei, cara. Eu acho que ia ficar só com... Eu acho que ia vomitar. É, eu acho que... Não sei. É conflituoso. É um lance que você, enfim, não tá preparado pra isso, né? Então, eu tô trazendo esse tema porque a gente vai falar um pouquinho sobre canibalismo. Como sempre. Um assunto recorrente do podcast. É verdade. A gente falou algumas vezes. Terceira episódio sobre canibalismo. Caralho, a gente... Isso é mais estranho. A gente ficou um pouquinho over, né? Ah, mas aí, né? Faz parte da história. Temos claro dos momentos bons e dos momentos ruins. E também temos mais de... Quase de 400 episódios também, né? Pelo amor de Deus. Óbvio que a gente ia passar por isso. Ajudem nas pautas aí. É, galera. Tá acabando. Segue. Segue o canal e dá ideia boa de pauta. É, por favor. Eu acho que é isso que eu mais quero. Nos comentários, deixa like. Segue. Se inscreve. Ele dá 5 estrelas no Spotify. E nos comentários, deixa o próximo tema que você quer. É. Mas esse tema em particular, acho que fui eu que sugeri. Uhum. Porque eu vi o... Era uma agulha que eu não fazia ideia que rolava no Brasil. Esse personagem, essa parada toda. E, enfim, ele traz... Tu vai contar a história aí. Mas ele traz uma coisa na minha cabeça. Que é... Será se é verdade? E, tipo, nessa época qualquer um inventava tudo e escrevia um livro e dizia que era um diário. É. E o quanto isso ajudou a tornar a imagem desse nosso povoado maravilhoso como selvagens sem ética. Você acabou de se formar em sociologia, né? Mas dá dois dias que eu sou expulso. Não, mas é... Eu... É isso mesmo. Porque eu trabalho também, então... Niga, é isso mesmo. É isso mesmo. É. Você matou a pau. Exatamente a questão, né? Primeiro que a gente não tem nenhuma comprovação à lenda dele mesmo. Me explica a história. O ouvinte não sabe. Você julgou pra frente e agora... Tá, vamos lá. Sim. Minority Report. Passado, futuro, tá? Alexandre Henrique, o personagem de hoje, Hans Stadden. Um alemão, tá bom? Ele que nasceu na cidade de Homburg em 1525. Bastante tempo atrás. Ele nasceu na Alemanha e esse brother, ele vai crescer e vai falar... Puts, vagabundo descobriu a América, né? Caralho. Que doideira. Peixe boi. Caralho, peixe boi, moleque. Papagaio que fala, caralho. Bicho fala, fudeu. O cara já tava maluco. Preciso ver essa porra. E nessa época, uma época onde... É, é... A imaginação do jovem europeu deu um... Sabe quando você ouve aquela banda pela primeira vez? Lê aquele livro, vê aquele filme pela primeira vez? Foi isso que aconteceu com o continente europeu todo. O continente europeu, quando descobriu que existia o novo mundo, que é a América... Esse nome é pesado, né? O novo mundo, entendeu? Assim que era chamada a América na Europa, tá ligado? E isso fez com que as pessoas repensassem tudo, entendeu? Repensassem todas as certezas que elas tinham. E, né, obviamente, assim como grandes críticas à religiosidade, à ciência, ao certo e ao errado, à ética moral... Também veio a vontade do jovem de fazer merda. Claro. Que é uma outra energia fortíssima. Diria até mais forte do que essa primeira que eu falei. E os jovens falavam, vamos, moleque, bora pegar aquele cadete 92 e bora pra América, me deu um louco. Uma galera, foi. Uma galera pelo game, pelo lock. Com a ideia de achar um... Novos lugares pra morar. A expressão era fazer a vida. Ah. Muitos falavam, tipo assim, vou lá pra América, faço a vida e volto. Alguns ficavam por lá. Faço a vida e achar ouro? É, ou achar ouro, ou encontrar uma coisa incrível, ou escrever, tá ligado? Quando a galera se forma, aliás, faz vestibular, vai entrar na faculdade, aí roda a Europa, essas coisas de gringo. Então, é tipo isso. Vamos lá, né, passar um ano na América. Pois, filho de pai rico. É, lógico. Mas no caso dele, não era muito playboy, não. Mas, de qualquer forma, o nosso querido Hans Stadel, ele tá nesse contexto. Ele vai chegar em mil novecentos e quarenta e mil... Desculpa, mil quinhentos e quarenta e sete. Ele vai entrar para um navio. Um navio que tinha como missão principal pegar pau o Brasil. Isso que o Brasil fazia de melhor, né? Daí que viu o nome do nosso país, inclusive. Dessa atitude que o Hans Stadel tava participando. Mas, além disso, também tava preocupado... O navio dele tava preocupado em expulsar franceses. Coisa que é importante é que muitos outros países europeus tentavam comercializar com as capitães hereditárias, né? Com a colônia, né? E o Brasil, teoricamente, ele não podia. Só com Portugal, numa colônia de Portugal. E aí lutava-se bastante contra navios franceses que queriam fazer negócio, né? E eles estavam tentando fazer isso. Você pode chegar lá, entrar lá no... Chegar na América e ver qual é. A ideia dele, no início, era ver qual é. E ele chegou aqui em 1549, em Recife. No porto de Recife, na verdade. Que é Pernambuco. Como é que eles achavam os portos? Como é que uma navegação acha um porto? Pô, mas é navegação, pô. Aí é estrelinha... Tu vai seguindo a estrelinha? É, pô. Mas achar o porto... Pô, tu vinha lá... Como é que o cara vai navegar? Eu entendo o cara achar a América, que é grande. O cara achar o porto de Recife... Estrelinha, pô. O cara é muito xarope. Ou, às vezes, também, chega na encosta e vai subindo até chegar. É, pô. Deve ser por aí, pô. Mas os caras são xarope, tá? Não me entendo o porto. Pô, tu achar o porto. Esse grande desafio que você tá falando, que faz todo sentido, é o grande lance, né? Tipo, são vários equipamentos. Astrolábio... São equipamentos de navegação que... São muito eficientes. São eficientes, mas é perigoso mesmo. Você pode simplesmente se fuder, pô. Você pode literalmente morrer. Era muito comum, na verdade, que os navios... Mais do que hoje em dia, né? Até hoje, é perigoso, né? Cara, se navegar. Pô, naquela época era muito mais. É, mas eu acho muito louco. Eu, sem Google Maps, eu tô fudido, velho. Ah, impossível. Fudido. Ah, sim, impossível. A gente virou geração Nutella, né? Ó, cara, não consegue fazer nada sem celular. Ninguém mais conversa, cara. Isso aí é verdade. Aí, Alexandre Níquel, né? Uma coisa também importante é que o navio dele, além dessa missão de ir para o Brasil, expulsar francês, também tava vindo cheio de criminoso. Uma coisa que a gente não sabe, né? É que ir para o Brasil era uma punição pra muita gente lá em Portugal. E aí, pô, por que que o nosso país é um pouco violento? Assim, pô, você pá, né? A galera que é, tipo, se você roubou, você vai ser morto. Não, por favor. Então, você vai ser mandado pro Brasil. Não, por favor, me mata. E aí, a galera era, muitas vezes, mandado pro Brasil. Pra ser escravizado. Pra colonizar. Mas pra ser escravizado aqui ou pra... Não, pra colonizar forçadamente, porque Portugal queria colonizar o Brasil, mas quem queria largar a vida e ir pro interiorzão, por lá em outro continente, né? E aí, é uma punição e aproveitável, servia pra coroa como a colonização do lugar, tá ligado? Porque não é só colonizar pra construir. Porque tendo gente no Brasil, dificulta a invasão de outros países no Brasil. Entendeu? Tendo gente morando aqui. Bem, Alexandre Henrique, o nosso querido Hans Staden chegou no meio de uma treta, no meio de uma porradaria, onde o governador de Pernambuco, né, na época, era o Duarte Coelho, estava enfrentando uma revolta dos povos nativos. dos povos caetéis, que falaram, tipo assim, não vou deixar esses portugueses arrombados, toma minha terra. E caíram na porrada, tá ligado, com eles. E era muito comum trazer criminosos pra pagar a pena lutando nesse tipo de coisa. Pra matar indígenas. É, pra lutar contra os indígenas que estão tentando resistir à invasão dos europeus, tá ligado? E isso é interessante, né? Porque, pô, muita gente pensa que os indígenas aceitaram a colonização, né? Tem uma historiografia velha que fala exatamente isso, que os indígenas foram passivos. E não é verdade. Os indígenas foram muito ativos, só que os indígenas eram muito descentralizados aqui no Brasil. E isso fazia com que, pô, por exemplo, os caetéis lutavam contra o Duarte Coelho e os portugueses, sim. Mas, pô, tinha povos indígenas apoiando o Duarte Coelho porque não gostavam do caeteto. Hum, faltou comunicação. Faltou comunicação. Faltou criar um evento para, né? É. É, não se uniram, não eram unidos, né? Não eram unidos. Então, vários povos foram aliados dos portugueses, os franceses, vários povos, né? Tanto que em Niterói, lá do lado do Rio de Janeiro, você tem o Araribóia, uma estátua dele nas barcas, quando você chega na barca lá no Niterói, você tem a estátua do Araribóia, que é um líder indígena que ele apoiou os portugueses para expulsar os franceses. Então, os indígenas, eles eram uma peça no tabuleiro, tá ligado? E o povo apoiava tal, aquilo ali, tá ligado? Era um lance assim. Não é tipo, nós indígenas aceitamos. Imagino também que os povoados indígenas deviam ser tão diferentes entre si que, de repente, talvez alguns até, sei lá, teriam coisas mais incomuns com os determinado grupo de europeus lá. Sim. Você vai estar caro lá que eles estão sendo bem. Sim. Do que contra os portugueses. Contra um francês. É, sim, lógico. Deve ser muito diferente, né? É, cara, é porque... Quanto se diz a gente aqui, cara? Sabe? Milhões, 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 milhões. Milhões e milhões. Se eu chutar o número, eu chuto 4 milhões, mas eu acho que eu estou confundindo o dado. Mas eu chuto 4. Posso estar errando aqui, deixar claro. Mas eram milhões de indígenas aqui na América do Sul, no Brasil. É que a gente esquece, né? Eu vou usar aquela frase que você adora. O Brasil é um país de dimensões continentais, cara. Sei que você gosta. Mas é verdade. Tipo, o indígena do topo, tá ligado? Onde hoje é Manaus, tá ligado? Com o indígena do Rio Grande do Sul, pô? Parecem dois universos diferentes, tá ligado? Então, óbvio que eles vão ter dificuldade pra se unir e pra lutar contra os europeus, tá ligado? Nem vale a pena, às vezes, pra um deles, pô. Que o indígena... Qual que é o do Rio Grande do Sul? Você fala sempre? Você falou de um povo lá? Eu nunca lembro de uma chocla... Não sei. Esquecida, mas você já me falou deles. Então, assim, não vale a pena pros caras, tá ligado? Então, essa... Esse gameplay de indígena, francês, português... Às vezes até espanhol também. Alemão, por causa do Hans Staden. E tudo mais. Depois de um tempo... Nesse momento era muito raro, mas... Século XVII, um século depois, começa a ver africano... Entrando também na parada, entendeu? É um lugar de confusão, deixa eu te liga. Bem, Alexandre Nico, ele então participa dessa revolta contra oito mil indígenas. Bastante indígenas, resistindo à invasão dos europeus. E eles conseguem expulsá-los de lá. Os caetés perdem essa batalha. Os europeus, eles invadem o Brasil, eles conquistam mesmo. E o Hans Staden participou da parada. E ele fala, caralho. Moleque de 22 anos, moleque. Acabou de lutar no novo mundo contra os povos nativos. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ele ficou todo empolgado. Mas teve que voltar. Ele volta no começo. Ele volta lá pra Alemanha. Que viagem, hein? Chega na Alemanha e fala, caralho. Rapaziada, vocês não tão entendendo, moleque. Acabei de expulsar os indígenas porque pro Duarte Coelho me apoiou. Os caras, mano, calma, que isso, que louco. E aí, Alexandre, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, eu, eu... Eu acredito... Tentando puxar aqui um assunto que possa ser um pouco diferente. Mas tentando entender a cabecinha do jovem Hans Staden, eu acredito muito que existem sentimentos que você acessa e força que você acessa na sua psique que são tão difíceis de acessar e são tão fundamentais e tão importantes pra sua vida que depois você não consegue ter tanto controle sobre aquela torneira, tá ligado? Eu sinto isso na minha vida, por exemplo. Que eu já me baseei tanto... Eu já tive que puxar força de lugares tão absurdos pra algumas coisas na minha vida que hoje eu não consigo parar, tá ligado? Eu estou num... Tipo assim, pra eu conquistar muita coisa que eu conquistei, eu tive que fazer coisas muito extremas e hoje eu só sei pensar com esse pensamento extremo. Viciei, tá ligado? Viciei naquele lance, viciei naquele... Nessa torneira mesmo. Você tá saindo lá e eu tô deixando, eu abro o tempo todo, eu não sei fechar muito bem. E eu acho que o caso do Hans Staden pode ser esse. Mas você acha que faz sentido isso? Tipo, às vezes você puxar... Você se vicia em determinados sentimentos e comportamentos... Nesse caso, tu acha que ele se viciou nessa emoção... Da aventura. E aí não tem mais, não vou conseguir voltar e... Como é que volta e vai pra... Trabalhar no pasto, tá ligado? Tá difícil. Entendeu? Viciou num bagulho... Viveu um lance incrível. Chegou num ápice... Tá ligado? Química no cérebro pra caralho, explodindo de loucura. E aí depois eu vou voltar lá pro meu pasto. Tá ligado? Cuidado, Bob. O porco. Ah, eu gostava. Bob e o porco eu gostava. Não sei. Já criou carinho por ele? Bob e o porco. Ah, eu imagino ele de chapéu. Tem jeito. Porquinho de chapéu é porra, legal. É fofo pra caralho, é. Bob e o porco. Bom dia, Bob. Mas você acha que... Faz sentido? Claro que faz. Também acho. Bem, Alexandre Nick, mas antes de eu continuar essa história do Hans Strader, eu quero falar com você sobre viagens. Porque o nosso querido viajante, ele passou por muita coisa, com certeza. Mas você já deve ter passado por coisas muito bizarras em viagens, né? Você já passou por algo tipo assim, meu amigo, uma parada louca de viagem? Hum, não tô me acordando agora. Eu viajei mais Brasil, assim, todo, 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 praticamente. Ah, então, com a maioria dos estados eu fui. Mas nada, só acho surpreendente quando tu te afasta de um raio de uma, duas horas, mais pra cima do Brasil, o quão diferente é, assim. De geografia? De... Não geografia, é um bagulho de desenvolvimento, assim, cara. Tu vai, tu vai numas cidades, assim, do Brasil que é muito diferente, assim. É muito... Pequeno mesmo. É, muito pequeno, é muito não desenvolvido em diversos aspectos, assim. Isso, isso eu acho muito louco, assim, enquanto tu tá, sei lá, no interior do... Não sei de algum lugar que eu fui agora, mas... Pode crer. Essa eu acho bem surpreendente a diferença entre elas. É, viagem é um lance muito maneiro. Uma vez eu tava voltando de... Acho que São Gonçalo, não sei. Lá no Rio ainda. Tava voltando nesse lugar. Eu acho que eu não sei se eu te conto essa história. E aí eu tava voltando, ele tava com a banda, né, de tocado. E aí o motorista, que era o Molina, inclusive, um beijo pra ele. Tava dirigindo, pam, pam, pam. E a gente tava no Uaco Metropolitano, conhecido como a Terra do Sequestro. A gente tava voltando lá. Ali é muito violento. E era, tipo, madrugada, assim, também tudo, né? Que ideia, idiota. E aí pulou um cara ensanguentado na nossa frente. Ensanguentado, pra caralho, assim, madrugada. Pulou na nossa frente, na frente do carro. E ele veio assim com a mãozinha pra frente. E o Molina, com toda a sagacidade de um belo Uber, que hoje ele é Uber. Uber do Rio de Janeiro. Jogou pro lado, desviou dele e saiu correndo. E eu, o trouxa... Ajuda o cara. Ajuda o cara. Não faço isso com ele. Aí você pode inventar, merece. Comecei a dar aquele discursinho de ninguém. Mas é a ideia do bom coração. É, do otário. E aí que eles ganham. E aí que eles ganham, justamente. E no dia seguinte, eu falei que eu devia ter ajudado o carro e tudo mais. E no dia seguinte eu soube que estavam roubando carros na Arco Metropolitano com golpe mesmo, de madrugada. Então... Fica a dica. Fica a dica. Então, eu já fui recebido com a polícia com um fuzil na cara. É, porque a gente veio... Isso em... Em... Belfor Roxo. A gente tocou num evento que... Metade do perigo é essa história. A outra metade eram os mosquitos que tinham no evento. Eu peguei provavelmente vários dentes. E a gente foi recebido com a polícia. E a polícia com aquela máscara ninja, né? Como é que eu vou saber que a polícia, pô? Deve ter demora, né? Pra ver que a polícia... Mas mesmo se não for a polícia, o que isso vai fazer? É. Não, pô, mas eu... O Molino era direitinho no mesmo dia, né? Ele podia continuar, pô, entendeu? Mas que o Molino, naquele reflexo incrível dele, que ele já mostrou depois na outra história, ele fosse direto assim, tá ligado? Aí depois a gente veio com a polícia, os caras falavam devagar aquela porra. Xingando ele do nada. Caralho, desculpa aí, foi mal. E aí, só porque a gente veio um pouquinho mais rápido, mas nem eu tão... Enfim. Dá medo. Tá, e canibalismo. Canibalismo, né? Eu soube de comer, gente. Tamo chegando, tamo chegando. Porque o nosso querido Hans Staden, ele ficou viciado. O porquinho Bob, ele não foi tão convincente assim, e ele acabou falando, eu preciso voltar. Que é pra Recife, no... Já dizia... Tem tubarão lá. Já dizia Lost, we have to go back. E aí ele falou, preciso voltar pra aquelas terras longínquas, e ele decide voltar. Só que dessa vez ele volta numa outra viagem, ele volta saindo da Espanha para o Rio da Prata, Alexandre, perto da sua casa. Lá no sul, lá. Lá no sul. E aí quando ele chega lá, no litoral sul de Santa Catarina, aquela região toda ali, ele fica um tempinho, ele fica uns anos, ele fica uns dois anos ali, então ele vive aquela região. E aí, dali, ele fala assim, pô, vamos ir pra Assunção, no Paraguai, tá ligado? Porque, pô, aquilo tudo é meio que desbravar, entendeu? Fazer a vida, né? Só que aí ele fala assim, pô, pra ir pra lá, tem que ir pra São Vicente, em São Paulo. Primeira cidade do Brasil, inclusive. Chegou lá em São Vicente, aliás, indo pra São Vicente, e o navio deles naufraga, e muitos deles ali, que estavam com uma galera, né? A galera ali morre, mas a galera não consegue sobreviver. Mas, mesmo assim, o Hans, ele consegue sobreviver, e ele vai ser resgatado por uma galera, que vai montar um grupo paramilitar ali, que tinha intenções de invadir algumas regiões, não sabe muito ao certo, ele não fala muito bem onde que eles iam invadir. Mas, o que importa é que, enquanto ele estava com esse grupo, um outro grupo, vindo do interior do Brasil, os Tupinambás, os caras mais brabos, os nativos mais brabos, invadiram, sequestraram o Hans Staden e uma galera. Hans Staden, Hans Staden, foi levado junto com os vários brothers para uma aldeia, né? Para um lugar, assim, dos Tupinambás, e ali eles ficaram trancados. E o Hans Staden, ele começou a ver que os caras estavam olhando para o outro, ele fala, caralho, os caras estão olhando para os caras, os caras queriam dar uma mamada no pai. E aí não era uma mamada, os caras queriam, não era um charuto de carne, era a carne em si, meu amigo. Que os caras começaram a procurar o cara aqui, mais fortão, para comer o cara. Não no sentido sexual, no sentido literal, que a gente até esquece que tem. Puxar no garfim, né? Para puxar no garfim faga mesmo. Para puxar, jogar na panela de pressão para desfiar assim, ó. É, a panela de pressão é boa. E aí, cara, a galera começou a perceber que estavam querendo comer os outros. Devorava mesmo os outros. O Tupinambás devorava os europeus, né? E ele ficou maluco. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Só que era uma galera, assim, enjaulada. E aí ele ficou por um mês, ficou nove meses ali. Que doideira. Aquela pressão. É, só que aí, ele começou a entender poucas coisas. Uma das coisas que ele deu é o seguinte. Que eles, ele é assim, uma coisa importante que é um livro dele chamado Duas Viagens ao Brasil. Até tenho lá em casa. E esse livro é, pô, de 1549. Então é um livro, galera, de 1550 e pouco. Que é um livro muito velho, então ele tinha uma visão muito racista. Chamava de selvagem, enfim, essas paradas todas. E assim, vou usar os termos que ele usava, tá? Não é que eu concorde com o Hans Stade. Se eu concordar com um livro de 500 anos, pô, pelo amor de Deus. Mas o lance é, ele percebeu realmente que existiam rituais de antropofagia. Mas ele mesmo deixa claro que não era, tipo assim, pra comer, tô com fome, não. Tá ligado? Era um bagulho meio religioso. Era um bagulho religioso. A antropofagia, né, o fato de comer carne dos tupinambais, tinha, isso de acordo com, novamente, o Hans Stade, tinha um lance de religião. O que ele entendeu, e que cabe em muitas críticas, era basicamente o seguinte. Se eu como você, Níquel, eu ganho as suas habilidades. Hum. Tipo o Megaman. Parece lógico. Né? Níquel é muito rápido. Papei níquel e eu fico rápido. Mas eles não comeram umas pessoas pra saber que não funcionava isso? Quem disse que não funcionava, pô? Ah, verdade. Como é que você prova? Hum. Entendeu? Eles provavelmente comeram muita gente, então deve funcionar. É, eles ganharam uma galera, pô. E tão vencendo várias lutas, pô. E aí, o Hans Stade começou a olhar aquilo ali, ele até falou assim, é. Fazem isto não para matar a fome, mas por hostilidade, por grande ódio. E quando na guerra, escaramuçam uns com os outros, gritam entre si, cheios de fúria. Então ele tinha uma visão muito pejorativa mesmo dos caras. E, inclusive... Mas esse cara... O que é esse cara moçada? É de... Desmilinguar. Regaçava. Então os caras eram loucão, mas estavam brigando. Como assim? Na guerra, que ele... Ele viu guerras... Ele viu guerras com outros pavios e ele falou que eles destroçavam os inimigos. É isso aí. Não, pô. Mas não é... Níquel, Níquel. Uma coisa é você matar o inimigo. Aham. Outra coisa é você... Abriu o cara. Abriu o cara. Comer a carne do cara. Tem limpo, pera aí. It's already dead. Stop. Ah, é a Copa do Mundo. Na Copa pode ir, né? É, eu quero... Uma... Seleção Tupinambás. Tá bom. Uma coisa importante é que os Tupinambás... Os Tupiniquins, que é outro povo... Os Tupiniquins, eles eram inimigos do Tupinambá. E ele via guerras... E ele viu os Tupinambás comendo o Tupiniquim mesmo. Comendo na... 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 E o... 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 O Hans Estado envia que os Tupiniquins... Que eram devorados, eram os mais fortes. Ou que ele julgava, né? E até os europeus eram os mais fortes. E o Hans Estado na hora falou... Got ya. Já sei o que eu vou fazer. Começou a chorar. Começou a fazer vozinha. Tô comendo, tô fraco. Eu não vou aguentar. Começou a se fingir de muito fraco. Começou a demonstrar uma fraqueza muito grande. Porque ele deduziu que... Se quem é forte... Quem come quem é forte, fica forte. Quem come quem é fraco, ganha fraqueza. Mas aí os índios eram tudo... Queriam criar... Tudo anti-masculinidade tóxica. E queriam criar vulnerabilidade. Aí comeram ele. Sorte que a Boticário não tinha chegado lá. Pra dar essa aula... De masculinidade tóxica que você tá pensando. Mas não, na verdade... Os Tupinambás não comeram ele. Por nove meses. Que tinham medo... Isso de acordo com ele. Tinham medo de pegar essa fraqueza dele. Tá ligado? Chegou um momento que os Tupiniquins até atacaram a aldeia dele. A aldeia que ele tava. E ele até teve que lutar ao lado dos Tupinambás. Forçado, né? Ele até tentou meter o pé... Chegava o Tupiniquin. Não, porra. Eu quero meter o pé também. Agora ele não. Mas não conseguiu. Teve que lutar. Defendeu os caras e tudo mais. Mas aí, Alexandre, depois de nove meses tentando fazer essas coisas loucas, assim, tentando sobreviver e fazer com que, de alguma forma, os caras não me comam, assim como eu comi uma galera. Vários amigos dele foram rangados. Vários Tupiniquins foram rangados na frente dele. Tem até os livros, umas gravuras clássicas, assim, de um Tupinambá comendo uns europeus, assim, ele, caralho, ele olhando, assim, gravura clássica de livro de história, assim, de escola. E aí, ele chegou e falou o seguinte, parceirada. Vou me fazer de fraco e vou esperar. Jogar pra Deus. É o famoso jogar pra Deus. E depois de nove meses, de fato, um navio de franceses chegou lá pra comercializar com os Tupinambás. Parada? Business, tá ligado? E quando viu o navio Hans Stadley começou a falar francês. Outra coisa importante, eu até esqueci de falar isso. Que ele se fingiu de francês. Porque os franceses eram aliados dos Tupinambás. Os Tupinambás eram inimigos dos portugueses. E os franceses eram inimigos dos portugueses também. Entendeu? Aí ele começou o ui, 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 tá ligado? Começou a mandar um papinho de francês pra falar, ô, não, esse cara aqui é daqueles cara lá, pô, aliado nosso. Fala igual aqueles caras, brother, nosso. Os Tupinambás pensaram. E aí, quando chegou um navio francês aliados deles, pra comercializar, ele desenrolou. Falou, parceirada, eu tô preso aqui. Os caras vão me comer, brother. Ele volta e ele chega em 1557, na verdade, chega um pouquinho antes, mas em 1557, ele está na Alemanha e publica o livro Duas Viagens ao Brasil. Um livro que, assim, é muito velho, então a gente tem que ler com esses olhos, é importante contextualizá-lo, porque os conceitos são conceitos ultrapassados. A gente estudou o suficiente. E não dá pra confiar, né, aquela parada. E não dá pra confiar mais, Alexandre, que o quanto que Hans Staden fez com que a molecada jovem da Europa não pegasse aquele saquinho do Chaves, tá ligado? Aquele pedacinho de pau, aquela trouxinha do Chaves, entrasse num navio e viesse para a América pra desbravar as suas aventuras. Pô, acha que isso é um incentivo? É. Chegar num lugar que comem, gente? Foi, porque escreveu um livro que virou um grande... Cara, é aquela história do herói, na jornada do herói, pô. Cara, que coisa incrível. Eu quero ter a minha vida também, assim. Pô, mas canibalismo, né? Cara, é a mesma coisa... Você acha que o cangaço ganhou força? O... O... A criminalidade ganha força, né? O tráfico. Por quê? Porque pra muita gente, pra muito jovem, é um lance romantizado, brother. Tá ligado? Vou morrer lutando contra os indígenas. Tá ligado? Hum. Pra galera que já não tá muito curtindo a própria vida. Ver uma oportunidade de poder, de alguma forma, na cabeça dela, né? Obviamente. Fazer história. Fazer história e justificar e provar que ela merece estar viva. Pra uma galera que caiu com uma luva. E ele é o primeiro de uma série de aventureiros que vão vir aqui pra América pra contar histórias incríveis, como a de Hans Starr. E tem, e dentre esses, tem alguns que corroboram com esse aspecto de canibalismo. Canibalismo sempre rolou, né? Tipo assim, isso aí rolava. E Tupinambá, de fato, era... Fazia esse corre. Tinha esse corre religioso. Não era fome. Não era fome. Era outra parada. Até porque se fosse fome, não é prático, né? É, pô. A quantidade de bicho, né? Na Amazônia, pô. Achar um cara, né? É, justamente. E... Algumas... Alguns povos tupis também tinham a prática da antropofagia, tá ligado? Existia esse papo. Era bem... É bem minoria. Bem minoria no Brasil. Sabe? Não é um... Pô, dá pra botar na palma da mão quantidade de povos indígenas que faziam isso. Mas existia. Fato. Tá ligado? E Alexandre Níquel, eu quero saber, agora pra gente terminar esse episódio maravilhoso, se você encararia uma aventura. Se você, Alexandre Níquel, em que momento da sua vida, vamos supor que descobrissem um novo continente? É... Não, continente... Eu ia pro espaço. Eu morreria em Marte. Tá bom, justo. Eu não iria... Porque eu acho que Marte não tem canibal, assim. Mas eu acho que eu enfrentaria as dificuldades... De Marte. De Marte. Você assistiu? Eu acho que não tem canibal, não tenho certeza. É, é. Que não dá pra ter certeza em estar lá. É. Mas eu acho que eu iria numa expedição. Tipo, uma expedição sem volta. Vai demorar dois anos pra chegar. É, mas isso rola. Tá rolando isso, né? Sim, tá rolando. Tem um amigo meu que assinou pra... Ele faz parte. É o Douglas Rodrigues. E um beijo pra ele do site Universo Nacionalista. Ele é um dos brasileiros que assinou pra ir. Assim como... Coisas turísticas, né? Excursões turísticas. Às vezes eles marcam um galeto antes das pessoas se conhecerem. E eu ia ver pela galera. Se fosse que tinha essa... Pô, ali essa greliazinha, né? Ah, os caras de gente boa, da Ligrêmio. Porque senão eu vou passar... A vida. O resto da vida. Tem cinquenta pessoas e é... Quarenta... Quarenta delas tentando... Vender avon. Sei lá. Não, não, não. Tem que ver quem é a segunda. Mas eu acho que eu iria, cara. Entendi. Tu não acha que não iria? Acho que eu tenho que fazer mais algumas coisas. Eu tenho que fazer mais algumas coisas. Tem que deixar os cachorros. Não, eu tenho que fazer mais coisas na minha vida, pô. Tem livro pra lançar. Tem... Lançar de lá. Não, pô. Tem como lançar de lá, cara. Claro que tem. Se bem que os livros de lá devem ser um livro, hein? Imagina o primeiro livro. Tu vai ser o cara, velho. O Hans não sei o que é ir de lá, velho. Será que dá tempo? Dá tempo. Eu tenho contato. Do... Do... Quem é que tá indo? Ah, eu sei que o Elon Musk tá mal louco. Elon Musk. É. O Elon Musk. É porque ele é neutro. É. Elon Musk. É diferente. É que lá embaixo é diferente. Tem jeito que o Marte é outro, né? Dá pra montar. Olha aí, ó. A galera não binário pode começar a montar um novo esquema lá, pô. É verdade? Do Elon Musk. Elon Musk. É verdade. Não, mas cara, eu acho que vale ir, velho. Eu acho que... Vamos, meu. Você quer me convencer nesse podcast pra gente ir pra Marte? Eu comentei os pés lá, eu vou virar caribal. Chegar lá vai ver. O primeiro caribal de Marte. É. É o nome do meu livro. O primeiro caribal de Marte. É verdade. O rol de uma banda ruim. É verdade. Não, mas é uma boa. Eu só tenho que terminar os projetinhos e a gente vai. Você tem um pezinho gordinho aí. Pézinho, mãozinha. Meu pé tem pelo, velho. Pô. É, pô, tu já viu. É verdade. Fez demais. Ah, dá pra fazer chapinha no dedão, né? Um babyliss. Tô tererê no minguinho. É, era o gê do bagulho, cara. Ai, velho. Então é isso, o gê do bagulho. Não é isso, não, cara. Não é isso, não. Quero pedir pra todo mundo que siga... Siga a gente no Spotify. Ah, é. Deixe cinco estrelinhas. Siga aqui no YouTube também. E continue espalhando esse podcast. Deixem ideias de pautas. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.